É, em todo lugar tem isso, é o rock batido, balada, quem veste os fatos, é a realidade do dia a dia, não só no Brasil, mas em qualquer país, a França, a Argentina, a Bélgica, Japão, China, Estados Unidos, Canadá, a Alemanha. Vamos ouvir o Ricardão, de Scott com Scott, olha o Ricardão, olha o Ricardão. Em frente ao motel, that's for a one. Olha o Ricardão, cuidado com o Ricardão. Garoto novo, inteligente, indomável, maneiro, aventureiro, cabeça fresca, superdotado, incredibilicionável nas entranhas do passado, aconchegante, sexualmente demais, é, olha o Ricardão. Garoto esperto, sadio, coração de leão, beirando a praia do Flamengo, sendo visto pelas gastas descongestionantemente obcedadas, é, obcecadas, pelo modelismo à vista, é mole. Olha o Ricardão, quase que sempre vagueia pelos seus pensamentos, um estranho no ninho, e o vento levou. Uma mensagem cantada heroicamente pelo falso, calcinha, 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 calcinha. Alô, polícia, eu sou o sol, e é que só sé, e é que só sé. Olha o Ricardão, olha o Ricardão, e a pressa com a calcinha entre os dedos, no interior do que, do que, do que, do que, do que? Tio Motel, that's what I want. Garoto sensível, QI 190, convenientemente sedutor, ativa os quatro cantos iluminados pelo sexo, Pertencente ao sexo, ao sexo, ao sexo, ao sexo, ao sexo, ao sexo. Salve, salve, ave sangria, expresso da meia-noite, olha o Ricardão. Viajante, disposto, historiador, romancista, realista, faturista, materialista, simples, conceituoso. Flash dance, vibrante nos olhos femininos, aquários, aquários, olha o Ricardão, olha o Ricardão. Garota vista, modelo diagonalmente comestível, palco armado, cena improvisada, músculos eréticos, olha aí gente, músculos eréticos. Ok, 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 baby. Olha o Ricardão. Scott convencível, sangue preto, vítima ao lado, fita magnética, disguel, disguel, disguel. Polícia rodoviária 200 metros, alô polícia, e é que só cê, alô polícia, e é que só cê. Ela abriu a blusa e me deu um beijo, bicho, ela abriu a blusa e me deu um beijo. Documentos. Cantor, compositor, profissional, morô? Ah, tá liberado, cara. Cuidado, né? Ok. Olha o Ricardão. Eu só quero passar um enquente com você, morô? Eu só quero passar um enquente com você, gatinho. Seta ligada, placa iluminada, luzes coloridas, berço, quem que espera? A fera está ferrada, estupidamente fisgada. Hum, olha o Ricardão. Inconstitucionalmente é um passo da eternidade. Traição obcedada, obcecada, destrutível. Anarquista, inconvenientemente levada. A cena erótica está formada, adequada àquele momento. Aquele fato errôneo, saboroso, descartável. No interior do quê, do quê, do quê, do quê, do quê, do quê? De um motel. That's what I want. Olha o Ricardão. Olha o Ricardão. Cuidado com o espião, hein, Ricardão? Olha aí, pessoal da área. Aí, hein? Cuidado com o Ricardão, bicho. Hum. ba 1 4 3 5 6 10 12 9 Obrigado.